Olá, este vídeo vem de complementar um texto que vos ensinei em como controlar o cão à porta, esperar pelo ok antes de passar. Vou dar um exemplo com o meu cão, o Rupert, um Staffordshire Terrier de aproximadamente 6 meses. Espero que gostem. Rupert, you're not going out! Rupert, you're not going out! To the ground, wait, wait, ok, good boy!